Quando a noite cair o som De lembrar algum sonho bom E fazer tudo transcender Princesa vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver Soio não chora E a nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente calma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Positiva, reggae power chegou Vou transformando toda noite de amor Positiva, reggae power chegou Vou transformando toda noite de amor Da paz e do amor eu quero muito mais Não tem a vida ganhando correndo atrás A luz do seu sorriso pela noite é demais Brasil já marca a harmonia de paz Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver Soio e não chora E a nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente calma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Positiva, reggae power chegou Toda semana, toda noite, amor Positiva, rec, power, chegou Toda semana, toda noite, amor Positiva, rec, power, chegou Toda semana, toda noite, amor Positiva, rec, power, chegou Toda semana, toda noite, amor